E aí, como seguia, né? Neto Nante. Ai, 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 que loucura. Eu vou avaliar essa linha depois. Talvez essa partida até saia no canal depois. F6, ele jogou o lance mais forte. Wesley So não deixou passar. Ele não deixou passar a continuação mais forte. Dini do céu. Tá dando problema pro Max. Tá perdendo. Wesley So tá sendo campeão. Wesley So tá sendo campeão. A torcida do Wesley So tá no pedaço. Eu não acredito. Não acredito. O Magnus segue na luta. Capturou em F6. Tá perdendo o Magnus, Dini. Tá perdendo, tá acabando o torneio agora. Wesley So vai ser campeão. Tá sendo campeão nesse momento. O Magnus segue na luta em xadrística. Dama pro D5. Vamos lá. Tá uma guerra. Ele tá ganhando. Tá sendo campeão nesse momento, Wesley So. Tá sendo campeão. E o Magnus segue na luta. Só pode ganhar. O Magnus só pode ganhar isso daqui. Não existe outra opção. Não existe amanhã o torneio. Acaba hoje. A torcida do Wesley So tá ativa nesse xadrístico. Dama pro D5. Vai com a Dama pra cima. É uma posição que a barrinha tá dando vitória das pretas aqui. QH8 é o lance mais fino. QH7. Qual que é o problema? Pode sacrificar esse... Pode sacrificar essa torre. Jogou QH8. Lance mais forte. O Wesley So não deixa passar nada. Este norte-americano tá enfesado pra cima do Magnus. Pra promover. O que que tá acontecendo? Torre por G6. É uma bomba no tabu. Tá dando vitória pras pretas aqui. Tomou. Sacrificou agora. Torre por G6. Promoveu. Agora tem que voltar. Volta como diria o Armando. Ai. Tô torcendo pelo erro agora. Porque o Wesley So tá melhor aqui nessa posição. Volta a Dama pra G7. Como é que tá isso? Uma qualidade a menos pro Magnus. Mas tem um par de bispos ainda. Como que ele vai ativar? F5. Vai ter que jogar. Vai ter que ativar o bispo aqui. Ai. 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 Jogando. Jogando pra ganhar. Não existe outra opção pro Magnus Carlsen. Muito obrigado, Jean Marcel. Ele anda as peças no jogo. Ai. 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 Tá ficando perdido. Tá ficando perdido. Tá ficando perdido o Magnus Carlsen. Jogou com torre 8. Agora o Wesley So vai pra cima. O norte-americano quer levar o torneio agora. Ele não quer levar nem pro Blitz. Ele quer terminar o torneio aqui. É já. É agora. Sem amanhã. Joga pra cima o Wesley So. O Magnus Carlsen segue na luta. Jogou com torre 1. Torre de A e 8. Trazendo a última peça que faltava pro jogo. Os bispos ainda não tão jogando tudo o que podiam. Teria que cometer um erro agora o Wesley So nessa posição. A barrinha tá dando que o Wesley So tá ganho. Ganho, ganho, ganho. Tem uma qualidade a mais e uma posição tensa. O Magnus joga só pela vitória. Pra se empatar também não adianta. O Wesley So vai ser campeão se empatar. Então agora não pode trocar as torres. Vai ter que manter as torres no jogo. Vai ter que jogar uma jogada que não é a mais forte da posição pra manter a tensão. O norte-americano tá jogando com o Mando Manaus. Jogou torre E6. É um blefe. Não é um bom lance. A barrinha diz que esse lance não é bom. Mas tem que blefar. Quando tu tá numa posição perdida que o Luz é só pela vitória tem que blefar. Blefa, Magnus. Eu concordo. Blefa e vamos pra cima. Vamos jogar no erro agora. Troca, troca. Tá perdido aqui nessa posição o Magnus Carlsen. Ai, ai, ai. Tem o par de bispos. E joga só pela vitória. Cinco pontos de vantagem pras pretas. Só um milagre. Só um milagre agora pro Menino Magros ganhar essa posição. Jogou com o Dama H6. É um lance forte. Tá ameaçando jogar com o Dama Sheck. Cobre. E Matas com Tomatas pra cima do campeão mundial. E agora? Volta o bispo. É um lance blefador também. Porque agora cobriu o Sheck. Se jogar o Dama C1 tá perdendo aqui. Perde a partida. Seria um drama pro Wesley So. Mas ele não precisa jogar isso. Ele tem Dama G5 aqui. Dama G5. E o Wesley So vai ser campeão. Dama G5. Jogou. Ai, meu coração. Vira, virou. Meu coração. O Wesley So. Ele vai levar. Breno Miranda. Ele vai levar. Rafa. O que essa barrinha calcula? Calcula quem tá melhor na posição. Grande abraço. Então aqui tá dizendo que as pretas estão melhores na posição. A barrinha tá dando seis pontos de vantagem. Jogou Dama D2. Indo pra cima. Norte Americano. Agora vai pra cima. Ele vai ganhar. Ele vai aniquilar o Magnus nessa posição. Não tem como segurar. O Magnus aqui tá nas cordas. Tem que jogar Dama E2. Triste, triste. Tá ameaçando que... Não vai ser campeão norte americano. Pela segunda vez ele vai quebrar Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen não pode com ele. O Magnus Carlsen não consegue ganhar do Wesley So. Tá escrito nas estrelas da que eu vejo. Tá escrito lá. O Wesley So campeão desse torneio. Se ele ganhar é merecido. Ele foi pra cima um guerreiro. Um guerreiro é o que esse norte americano. O Magnus Carlsen não entrou preparado pra essa final. Ele jogou bispo por G4. Entregou a primeira partida. Um blefe violentíssimo. Agora o que ele tem? Tá ameaçando tomar aqui. Tá ameaçando temas de mate. Se ratear, né? Se ratear perde a partida. Bispo D1. Jogou com F3. Tá perdidático. Dama C1. Dama C1. Só um erro muito grave pro Magnus Carlsen ganhar. Só um milagre. Não existe outra. Só um milagre pro Magnus Carlsen não perder essa partida. O Wesley So vai ser campeão. E ele vai ser campeão ganhando ainda. Jogou. Dama C1. Parece o lance mais forte aqui. Então rei G2. O rei vai ter que sair correndo pelo tabuleiro. Ai, minha vida. Até um empate aqui. Wesley So, pra você nem ganhar. Ele só precisa forçar um perpétuo e já empate. Já ganha o torneio também. Dama B2. Agora parece um bom lance. O rei do Maio está no centro do tabuleiro. É o rei do Ivanchuk? Não. É o rei do Magnus. Já jogou H3. Rei por H3. Qual que é a ideia? Rei por H3. Jogou agora com Dama. Ele quer empatar. Opa. Ele foi pra uma linha de empate. A barrinha não gostou dessa continuação. Por quê? Se ele empate... Joga com o regulamento de baixo do braço, Wesley So. Se ele empatar, já era. Basta empatar e acabou a brincadeira. Torre D8. Trouxe o lance mais forte da posição. Trazendo a torre pro jogo. Ai, minha vida. Ai, vira, virou. Meu coração. O quê? O Wesley So. Ele vai ser campeão. O norte-americano vai ser campeão. Ele vai botar... O Magnus vai ter que tatuar na testa. Vai ter que tatuar na testa. Que é freguês do Wesley So. Extra. Extra. Não fui eu que falei. Não partiu de mim nessa live. Ele tá perdendo mais uma final pro norte-americano. Ele não consegue ganhar do Wesley So. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Ele vai perder a segunda vez. Agora, o que ele tem aqui? O Wesley So tá ativando a torre, né? Ativou a torre como se não houvesse amanhã. E agora? O Rei das Pretas tá exposto, mas... Seguimos com a luta. Bispo H3. Segurando como pode. Agora tem torre D4. Que é uma bomba. Jogou com o Dama G5. Também parece ótimo. E agora vai ter que voltar o Bispo G4 aqui, né? Bispo G4. Ele quer repetir. Wesley So jogando com o regulamento embaixo do braço. Vinícius Caetano. Ele tá com o regulamento embaixo do braço. O Carlsen tem que estudar o Wesley So e o Dubov pra parar de soberba. Exato. Ele tá tendo problemas com eles. O Dubov, o Wesley So. O Magnus não consegue jogar com esses caras. Jogou agora a Dama G4. Um empate já basta. O Wesley So não precisa nem ganhar. Não precisa nem gastar o neurônio dele aqui. Força um empate. E já era. Tem G2. Agora a torre D2. Fortíssimo. Tá invadido. Vai tomar mata. Agora vai empatar. Vai repetir. Vai pro empate. O empate já basta. É o regulamento debaixo do braço. Rei F1 empata. Rei F1 empata. Campeão Wesley So. O Magnus Carlsen perde a grande final. Tá eliminado com esse empate. O Wesley So é o grande campeão. Não. Tá escrito nas estrelas. O Magnus Carlsen não consegue ganhar do Wesley So. Fregues, mandem nesse chat. Hashtag Wesley So. Ele é o grande campeão desse torneio. Levou o título em cima do Magnus Carlsen com uma firmeza. Jogou firme demais. O Magnus Carlsen capivarou na primeira partida de hoje. Bispo H4 custou o torneio pro Magnus. Não adianta todo o brilhantismo nas outras partidas. Se na última tu manda Bispo H4 e perde o torneio. E Tamar Ferreira seta. Nele foi o que ele mandou. O Wesley So é o grande campeão do Champions Tour. Não deu pro Magnus Carlsen. Não por hoje. Eu tô aqui de cabelo roxo, Magnus. E o senhor me apronta uma dessas. Bispo por H4. Bispo por H4 é a pergunta que não quer calar. O que aconteceu com o Magnus Carlsen? O Wesley So é um mito. Um gênio. Um gênio esse norte-americano. A segunda vitória. A segunda final que ele elimina o Magnus Carlsen. O que joga este guri não tá escrito nas estrelas. Não, Rafaelzinho. Wesley So, gênio. Hashtag Wesley So nesse chat. Hashtag. Ah, vira, virou. Meu coração Wesley So.